Música Então a próxima música também é do mesmo álbum de Miles Davis, só que essa se chama Old Moves Música 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 Obrigado pela presença, de todos, desse ensino médio, muito bacana, bonitinho de mais, parabéns, para apresentar aqui Júlia, Júlia, Vivalda Maria, Laura, Vivalda Maria, Raperida, Vivalda Tonion, investing, Música 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 Vais ao assunto... Max... É bateria... É afetano... Luvado... Claudio... Cristiano! Regalão! Capedro! Violão! Aê! É claro! João! Pulau... Pipedo... Violão... Galão! Pronto! Muito obrigado por hoje! Essa aqui é a nossa noite musical. Então, sábado também tem as apontações de música aqui no primeiro símbolo, tá? Muito obrigado, e até amanhã, na feitações de Tiago. Um abraço. 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 Não, eu estou tentando desligar isso aqui. Não, eu estou tentando desligar isso aqui. Eu estou com o bravo ali e tentando desligar isso aqui. E se alguém colocou ou colocou? A bravo está com ele, então ela está dor, ela está no interior. Isso é dor, o marco não? É. Amém. Amém, amém! E hoje nós mais. Amém. Amém. Amém.